Pai, eu tô chateado com você, pai. O que que você queria? Fala aí! Não, eu queria, né? Quer queira ou não, democraticamente, é o homem que manda no nosso país. Não, resumo, pai. O que que você quer? É a nossa autoridade construída por Deus democraticamente. Olha o vídeo, né? De quem? O nosso presidente, pô. Pra quê? Me parabenizando, pô. Quantos anos faz hoje? 38? 38. Você deixou o cara triste, pai. Por quê? Tu pediu arroba pro... Quem você pediu arroba hoje? Pro Zaque? Minha irmã, pô. O Zaque tá aqui, pô. Ô, Rafael, tá olhando pra toalha aí, ó. Ei, mandando. Boa noite, menino. É porque... Eu quero ir pro nosso cunhado, Thiago. Você é louco? Ei, cunhado! Ei, cunhado! Ei, cunhado! E aí, cunhado? Eu sou comprometida. Pai? Mas eu não tenho ciúmes. Frieza, hein, pai? Eu me deixei nessa conversão. Mas é um resumo. O que que você pediu? Um vídeo. De quem? Do Jair Messias Bolsonaro. Pra quê? Pra ele me parabenizar, né? O meu aniversário. Cara, a mesma coisa de tu pedir... E outra coisa. Falando de Bolsonaro, tá aqui o nosso parceiro. Tá. Cuidado com o que você fala, mano. Tá tendo todo o cuidado. Não. Nosso amigo é o... Nosso amigo Renan. Renan Bolsonaro é filho do nosso presidente. Tá. Eu já votei no Lula. Votei no Bolsonaro. Ninguém tá falando em que ele dizia. Não, não, não. Acabou, acabou. Parou, parou, parou. É, não, a gente... Não, eu tô só dizendo... A gente não fala de política. Não, não, não. Não tem política aqui. Não, eu tô só dizendo... Pra sociedade, respeitar a opinião, o gosto, o direito de cada um. É só isso. Mas até o momento nunca teve política aqui. Não, eu tô dizendo. porque... Eu não vejo política. Ô, Brão, eu entendo perfeitamente que você gosta do Maio, mas não vamos falar sobre política. Vamos falar sobre... Como a gente já... Olha, pode falar uma coisa sobre política. Aristóteles já dizia. Nós, por natureza, já somos seres políticos. Quer queira ou não, nós somos independentes da... Aristóteles? Da onde você tirou essa... Você... Filósofo. Lá da fundeta. Filósofo. Repete lá. Aristóteles somos políticos. O filósofo Aristóteles dizia. Nós, por natureza, nós somos seres políticos. Porque nós vivemos uma sociedade. Tá. Quer queira ou não, a gente convive um com o outro. Isso é política. Isso é... A vivência é política. Agora, exemplo, ele é filho do Bolsonaro. Um exemplo, se eu não gosta do Bolsonaro, eu vou deixar de ser... Cumprimentar, de respeitar? Não, porra. Nós somos seres humanos. se a gente for olhar por erros um do outro, a gente vai viver se jogando pedra. Porque todo mundo tem erro, pô. Todo mundo tem erro. Tem que parar com isso. Nós vamos esquecer os problemas, vamos nos unir e consertar essas coisas que estão não dando fé. É esse o meu desejo. Que Deus abençoe o nosso país e toda a nossa sociedade. Entendeu? Porque hoje o pessoal vive numa briga política que esquece até que viveu. Não, não fala essa palavra, Bruno. Não, mas é verdade, pô. Eu vou falar pra galera o que você foi, então. Posso falar uma coisa, meu, gente? Não, eu vou falar antes. Que você se candidatou... A deputado. Pra quê? Pra fazer alguma coisa pelo povo, né? Quantos votos você teve, Bruno? Eu tive 2.264 votos. E precisava de quantos? De forma ideológica. Entendeu? Olha que eu tô sabendo. Pó. Mentira. Você é um fã, pai? Ó, o senhor, acho que eu te vi tá coroando, né, mano? Vagabunda. O que você tá fazendo aqui, pai? Hã? Você me pergunta o que eu tô fazendo aqui. Você entra na minha casa, pergunta... E quem é esse? Eu não sei. Vim roubar teu lugar. Eita. Qual ponto, hoje, você tá orado? Fala aí, pai. Pera aí. Fala essa palavra. Qual que você fala? Pera aí. Como é? Pera aí. Pera aí. Pera aí, você tá no lugar errado, hein, porra? Parece que você é o contrário, pai. O cara é bonito, pô. Como assim? Você foi lá ao contrário, então ela é feia, né? Foi só mim, né? Tô parecido dos dois. Tô parecido do outro, pai. Oxe, oxe, oxe. Quem é assim? Conhece ele, pai? Quem é esse, pô? De onde? Saquim, né? Saquim, isso mesmo. É a hora, irmão. É o Niak. É o Niak, pô. Ele tirou no outro, pai. É o Niak. Tirou no outro, é, irmão. E aí, você sabe que o Bruno já foi deputado. Esse candidato é deputado. Ele tirou dois votos dele na mão. Eu... Nós recebemos dois mil e poucos votos. Por isso que nós é pra frente. O Brasil. Olha a frieza. Agora eu vou sair dentro da... Eu vou lá no seu comitê. Ele tá gostando de mim. Tá me paquerando. Tá olhando de uma forma diferente. Se eu pegar no carro do fuzil, tchau. Bota o fuzil. Bota o fuzil pra cantar. E aí, pai? E aí, o corte do cabelo dele, pai? Mandraga. Ei, Renan, fala aí. É o empresário, né? E é o galo de campina. Eita, filho da cante. Você não é brasileiro? Ei, papo. É brasileiro, pô. E aí, pai? Sua mãe viu o seu corte aí? Viu. E aí? Não gostou não. Sério não? Vou estar com você. Nossa, pô. Tem mulher nova aí? Ai, tá ligado. Tem igual cabelo lindo. Tem a coelhinha ali, né, pai? Tem a coelhinha. Tem a coelhinha ali, hein? Vou dar o tal. Vou matar a lação da... Você viu o canhão na tua contamina ali? O outro cara ali? Não, acho que eu não vi. Tô sossegado. Mas, Itoguro... Não, esquece... Uma satisfação poder conhecê-lo. O cara sensacional, super humilde, educado. Bacana. Ele não viu ainda o tamanho da sua mina, pai. Cara, é, cara. É, cara... É, cara... Ele deu a verdade em minha boca. Eu juro que ele deu a verdade em minha boca. A tranquila. Frieza, né, pai? É frieza. É frieza. É frieza. É frieza. Meu aniversário Hoje eu estou completando 38 anos Você tem a idade de ser o dobro dele, pai Do cremozinho Eu tenho 20 20 anos? Quem sabe que eu não sou seu pai De repente Chegou o pai de fundinha Ele já é todo engenhado, né Mas com esse frio Ele chegou ali e falou Eu não fico mais dois dias aqui, não Tu já gozou dentro do Flamengo? Já 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 aí, foi frio Em duas, quase nem um dedê Aí também foi da que livrou Foi frio, rapaz Foi quase frio Não, agora já Nós é muito feio para se reproduzir Imagina, imagina Mais de 210 milhões de habitantes De Bruno do cremozinho Eu vou lhe explicar o que acontece, olha Essa risada é verdade Eu vou lhe explicar o que acontece A camisinha estourou para nós nascer Foi E nós nasceres Vai estourar Vai estourar É É É É É Calma, pai Calma Então acompanha o cremozinho, pai Porra, acompanha, porra Acompanha dele quando tava com o bonito, porra Fazer antigo É Fazer antigo Eu fui um dia fazer um Um trabalho em Brasília, né A gente marcou de Eu marquei de ver ele, né Trocar uma ideia e tal Mas só que ele tava com corona E não veio É, não veio, né Cheguei Ele disse, ele disse, você vai dar um cheiro em tubos com corona Vai dar um cheiro em tubos Eu disse, rapaz lá com corona, viu Não chega e vai terminar Essa calça, pai Comprou na onde? Essa falinha, né Eu só gostou Não, mas será que achou assim pessoalmente? Quem tá ligando pra tu? Passa em sopa Vamos Vamos Puxa, é grande que sabe bombona, né Puxa Sabe o que eu achei ele parecido? Trabalhei 18 anos com o pai dela, porra Com o pai dela? Qual é o pai dela? É ele Trabalhei com o pai dela O que que foi? Eu achei ele parecido com o Danilo Gentili Soja altura Ó, falar em Danilo Gentili Nesse vídeo aqui eu quero agradecer O Danilo Gentili que abriu o horizonte E a você, Toguro, meu parceiro Meu irmão Um presente que Deus colocou na minha vida Que hoje você mudou a minha vida Esses 38 anos é só pra gente dar adeus A minha família Você tá ficando velho, parceiro É, mano Toguro que você tem 30 anos, Toguro Shhh 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 Ah, os críticos também, porque as críticas, elas não servem de amadurecimento, de aprendizado. As críticas não saem no chão não, o cara é melhor. Você, deixa... Tendo que é preparado pra... Tendo que é preparado pra aquilo, tá preparado pra viver. É. Você já riu tanto, igual aquele vídeo da bunda na cara dele? Tu é doido, Marley, que eu quase que eu morro de rir. Tu é doido. Vai ter de novo hoje, pai, pra comemorar. Nossa, é louco. Não, pra comemorar, Bruno. Pra comemorar, Bruno. Pra comemorar, Bruno. Você é louco? Esse bolo tá muito... Tá muito...